Música Sérgio Rossi, materiais de construção, oferece tudo para sua obra ou reforma sair do papel. Com um atendimento especializado, dispõe de revestimentos cerâmicos, pisos laminados, metais, balcões, escadas, uma sessão completa de pintura. São mais de 11 mil itens à sua escolha. Venha nos visitar e conheça nossas opções em tapeçaria e iluminação. Uma referência regional em materiais de construção e decoração. Busca a cada dia ampliar e modernizar seu mix de produtos. Sérgio Rossi, materiais de construção, é o verdadeiro shopping da construção, tapeçaria e iluminação. Eleições 2012, Apoio Cultural, Grupo Feltrin e Bento, Cidade de Farroupilha. Música Solar da Praça Um prédio diferenciado, ecologicamente correto e com localização única. Apartamentos de dois ou três dormitórios à sua escolha. Classe A em todos os quesitos, bem no centro da cidade e com uma vista de tirar o fôlego. Um lugar assim, você só encontra no solar da praça. Apartamentos para você e sua família viver bem. Mas atenção, últimas unidades. Uma realização Feltrin Incorporadora Classe A em todos os quesitos, bem no centro da praça. Classe A em todos os quesitos, bem no centro da praça. Olá, muito boa noite. 19 horas 7 minutos, começando aqui pela TV Farroupilha. O primeiro debate na TV, na nossa TV comunitária, entre os três candidatos a vice-prefeito de Farroupilha. Já tivemos outros dois encontros com os candidatos na Rádio Miriam e também na Rádio Sonora. Então esse é o terceiro encontro, mas o primeiro e também o primeiro da história da TV Farroupilha e de uma TV da nossa cidade. A partir de agora, você é o nosso convidado em três blocos para acompanhar as principais informações, as principais propostas dos três candidatos a vice. Milton Bozete, Maria Isabel Cetim e Pedro Pedroso, que desde já agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Farroupilha. Da mesma forma, agradecemos os assessores, também os demais candidatos que estão aqui no prédio da TV Farroupilha. A equipe da OAB, que mais uma vez auxilia a TV Farroupilha na realização deste debate. A doutora Eliane Dalponte e a doutora Fernanda Camargo da Silva, elas que pertencem ao Comitê 9840, o Comitê da Corrupção, da Política da OAB, subsessão aqui de Farroupilha. No primeiro momento deste debate, os três candidatos vão fazer uma apresentação inicial de dois minutos. E para isso, a gente vai fazer o sorteio, colocando os três nomes aqui na nossa urna improvisada. O Bob, Bob Buzete. Aqui, então, o nome do Bob Buzete vai para a nossa urna, para a gente fazer o sorteio, como em todos os momentos, como foi no primeiro debate aqui com os candidatos a prefeito de Farroupilha, Maria Isabel Cetim. Maria Isabel também, então, vai para o nosso sorteio, aqui na TV Farroupilha, para ver quem inicia esses dois minutos de apresentação inicial na TV Farroupilha. Pedro Pedroso. Pedroso, aqui, então, vai para o nosso sorteio, lembrando que esse encontro tem o apoio cultural de Bento Transportes e Grupo Feltre. Vou fazer o sorteio aqui, então, para a gente ver quem é que inicia os dois minutos iniciais de apresentação. O início, então, é com o candidato Pedro Pedroso, da coligação Farroupilha. Farroupilha, você quer, pode e merece. Farroupilha, você quer, pode e merece. Candidato, você tem dois minutos. Boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, Fábio. Boa noite, aos debatedores. Quero saudar aos nossos telespectadores e dizer da minha honra de estar na TV Farroupilha, estreando uma nova fase da TV Farroupilha, os debates políticos. Quero saudar a minha esposa, minha filha, Cláudia, a Elisa, que estão sempre à espreita cuidando da gente. Quero saudar a minha equipe de trabalho. Quero saudar os partidos, a qual represento, uma coalizão de partidos, numa união muito grande. Quero saudar o meu candidato, Dr. Clayton Gonçalves, a sua esposa. Quero saudar os amigos que nos visualizam nesta noite. E quero dizer que venho à TV Farroupilha, de coração sereno, de alma tranquila, para expor as nossas ideias, para, dentro desse espaço, oferecer ao telespectador a oportunidade de uma melhor avaliação. Eu e o Dr. Clayton, o meu candidato a prefeito, não temos problemas políticos com ninguém. Temos amigos em todos os partidos, no PMDB, no PP, nos partidos a qual representamos, muitos amigos. Não temos problemas pessoais com ninguém. Porque representamos um grupo de pessoas que pensa diferente. Nós pensamos diferentes e agimos de formas diferentes. E é essas diferenças que, aos poucos, nós vamos ir colocando e vamos explicando para as pessoas. Aos poucos, vocês vão entender a nossa forma de pensar e, principalmente, a nossa forma de agir. Eu estou muito honrado em fazer companhia ao Dr. Clayton Gonçalves. Um médico experiente, um homem de 20 anos de Hospital São Carlos, um homem de mais de 9 mil partos, um homem doce, vocacionado à vida, que tem, na sua vida, marcada pelo bem, pela luz, pela expressão. E é esse homem a qual eu represento nesse dia. Estamos muito felizes e desejo um bom debate a todos. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Fez a sua explanação inicial em dois minutos. Agora, o sorteio, vamos ver quem é o segundo candidato a fazer a sua apresentação inicial. É a candidata Maria Isabel Cetim, da coligação PV pela Vida. Ou PV pela Vida. Maria Isabel Cetim, obrigado pela sua participação. Boa noite, seja bem-vinda. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui nesse momento. Meu nome, Maria Isabel Bonito Cetim, nascida em Farroupilha, sou candidata a vice pelo Partido Verde, 43, e pretendo ajudar o prefeito a desempenhar o melhor pela cidade. Fui secretária do prefeito Tartarotti, trabalhei na Grandene, sendo a primeira funcionária mulher da empresa. Morei no Paraná e na Argentina. Adquiri conhecimento viajando para muitos países. Tenho muitas experiências com o atendimento ao público. Já fui comerciante com experiência em importação. Hoje tenho um comércio, salão de beleza. Sou filha de Tereza Maria Bonito Cetim e de João Cetim, veterinário que iniciou a campanha da vacinação canina na cidade, da raiva canina. Sou neta de Fioravante Bonito, dono da primeira pensão na cidade de Farroupilha. Era em frente ao Hospital São Carlos. PV 43 tem como principal proposta dar mais retorno ao cidadão em segurança, saúde, lazer e meio ambiente. Queremos mudar a forma de fazer política, onde as novas propostas sejam o foco e não mudar as pessoas a cada quatro anos. Contamos com a sede de mudança da população em geral para que os políticos apresentem novas propostas. 43 PV para prefeito Glacir Gomes para vice Maria Isabel Bonito Cetim. Vamos reduzir em 70% dos cargos dos CCs e valorizarmos os concursados para ocuparem cargos de comando. Por exemplo, os professores, eles vão escolher entre eles um para ser o secretário da educação. Precisamos é de profissionais... Obrigado, candidata. O seu tempo esgotou. A apresentação inicial da candidata Maria Isabel Cetim. Agora, dois minutos. O senhor subrou aqui na nossa urna. Milton Bozete, da colegação Farroupilha Mais. Candidato, boa noite. Obrigado pela sua participação. O senhor tem dois minutos para as considerações iniciais. Boa noite, Fábio. Boa noite aos debatentes dessa noite. Boa noite aos farroupilhenses, enfim, que estão nos prestigiando nesse momento importante da primeira televisão de Farroupilha. Um marco histórico, com certeza. Agradecer, nesse momento, à minha mãe, Nair, que agora, dia 8 de setembro, faz 90 anos. Em nome dela, cumprimentar todas as mães de Farroupilha, cumprimentar minha esposa, Mônica, meus filhos. Eu sou nascido na linha Jacinto, segundo exercício de Farroupilha, onde nós tínhamos agricultura e comércio. Sou formado em administração de empresa, sou formado em direito. Posteriormente, fui diretor da FECOVIM, administrador da cooperativa linha Jacinto, durante 19 anos. Logo adiante, um pouquinho, nós presidimos a CICS. A CICS é a Câmara de Indústria e Comércio de Farroupilha, onde, na oportunidade, nós conseguimos trazer para Farroupilha a Escola Técnica, que hoje é a Escola Técnica Federal, que já formou mais de 6 mil alunos profissionais para o mercado do trabalho. Posteriormente, também, o CIN de Lojas e fazendo parte também da FECOVIM. Nós tivemos um trabalho muito ligado às entidades, como vereador também, como candidato a deputado, vereador por três vezes. Mas, acima de tudo, estou ao lado de Barreta por ter a extrema confiança no seu trabalho, na sua responsabilidade, na sua experiência de indicação. O homem que fez história em Farroupilha, um dos melhores prefeitos de Farroupilha, que orgulha a cada um de nós. O prefeito empreendedor, assim como eu, também recebi o troféu de prêmio empreendedor em Farroupilha pelas obras que realizamos aqui. Geramos mais de mil empregos nos nossos negócios, nos nossos shoppings. Enfim, nós temos uma retória, uma história. Farroupilha é uma cidade de oportunidades. E oportunidades porque nós temos excelentes profissionais, excelentes empreendedores, excelentes trabalhadores, acima de tudo, e também políticos muito sérios. Esse é o ponto positivo de Farroupilha, que nós sempre tivemos durante toda a história, políticos voltados à comunidade, para o engrandecimento da nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, candidato Bozete, da coligação Farroupilha Mais. Agora, neste segundo momento do primeiro bloco, candidato vai perguntar para candidato com o tema sorteado aqui na nossa urna. Foi proposto oito temas. Seis destes vão ser sorteados. Então, colocando aqui na nossa segunda urna, o primeiro tema, esporte. Então, o primeiro tema aqui, que vai ser colocado, esporte. O segundo tema, assistência social. Assistência social é o segundo tema que será colocado aqui para possível debate. Então, entre os candidatos aqui, os três representantes. Lembrando que o nosso debate tem o apoio cultural de Bento Transportes e Grupo Feltrin. Meio ambiente, um outro tema que vai ser debatido, se sorteado assim aqui na nossa urna. Outro tema para ser sorteado, infraestrutura. Os candidatos acompanhando aqui, então. Infraestrutura. Outro tema, habitação. Habitação é outro tema aqui selecionado. Pela produção, também com a coordenação de campanha, quando foi assinado as regras deste debate. Educação. Educação é outro tema. Educação. Outro tema para ser sorteado. Outro tema, saúde. Saúde, então, outro tema aqui para ser sorteado, indo para a nossa urna. E segurança, a outra e o último tema que a gente coloca aqui. Então, vamos fazer o sorteio do tema que vai ser debatido, o primeiro dele que será debatido aqui na TV Farroupilha. O primeiro tema é infraestrutura. Primeiro tema a ser debatido, infraestrutura. Candidatos, então, o primeiro tema é infraestrutura. Vou fazer o sorteio agora do candidato que irá fazer a pergunta. Então, o candidato que faz a pergunta, neste momento o candidato é Maria Isabel Cetin. Maria Isabel Cetin vai fazer a pergunta de infraestrutura para o candidato sorteado, Milton Bozete, da coligação Farroupilha Mais. Então, Maria Isabel Cetin pergunta em um minuto para o candidato Bozete. Terá dois minutos para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. Candidata, um minuto para a sua pergunta sobre infraestrutura. O que vocês pensam para a infraestrutura nossa, Bob? Quanto a tudo, em geral, a infraestrutura nossa. O que você pode mostrar para nós a nossa infraestrutura hoje? O candidato vai ter dois minutos para a sua resposta. Candidato, valendo a partir de agora o tempo, dois minutos sobre infraestrutura. Pois não, nós temos propostas para todos os bairros e para o interior na questão da infraestrutura. Muito se fez, muito faremos. Nós temos que pensar daqui para frente. Principalmente na questão do interior, o asfaltamento, que é um trabalho que realizaremos com todo o afim, com no mínimo 5 km por ano, e mais a complementação do asfalto para o salto ventoso, além da ciclovia que vai ligar a Farroupilha a Caravajo. No centro da cidade, todas as ruas do centro da cidade serão pavimentadas com asfalto. E nós temos projetos para algumas vias principais dos bairros, além disso, de várias travessas que hoje estão com deficiência de pavimentação. O projeto é muito grande, sim. Nós temos aí um projeto que está sendo encaminhado junto ao DAE, que é a questão da sinaleira do Santa Rita, que basta só a aprovação lá do DAE, que está lá há 90 dias praticamente, que foi uma promessa que aconteceu há tempos passados, de secretário de Estado, que acabou não se concluindo e o município mais uma vez teve que assumir essa bronca. Enfim, nós estamos cercados por rodovias estaduais, uma dificuldade imensa por não se saber quem é o dono. O DAE joga para a convias, a convias joga para o DAE. Mas, enfim, a nossa expectativa dentro do novo plano diretor que foi criado, justamente fazendo com que todos os loteamentos que fossem aprovados a partir daquela data de 2009, tivessem a obrigação de implementar a pavimentação dos seus calçamentos. Com o andar da carruagem, com certeza nós teremos, nos próximos quatro anos, a cidade toda praticamente pavimentada. Das vias onde é o trânsito dos veículos, dos ônibus, dos corredores de ônibus, 96% já foi asfaltado, ou 94%, se não me falha a memória, e praticamente estará concluído até o final desse ano aí. Ou seja, nós temos esses compromissos que foram criados, hoje nós temos asfaltos sendo assaltados no município de Farropina mais de 20 quilômetros em todos os nossos bairros, ligando ao Ipanema, ao bairro América, Monte Verde, diversos bairros estão com esse investimento em infraestrutura. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Milton Bozzetti. A candidata Maria Isabel Cetim tem um minuto para a réplica. Tempo, candidato. Se locomovermos com facilidade para o trabalho, para o lazer e para qualquer lugar onde se tem a necessidade de estar, independentemente do tipo de veículo utilizado, é ter mobilidade urbana, e para isso precisamos de obras de infraestrutura. O escoamento da produção das indústrias e da agricultura deve ser facilitado. O tratamento esgoto deve ser agilizado, cobrar contratos, buscar e econometrar imediato para iniciar obras. Um anel viário que melhore o fluxo deve ser prioridade de qualquer governo, que pense em desenvolvimento econômico. O trânsito da nossa cidade precisa e deve ser revisto com urgência. Providencias devem ser tomadas para resolver o confuso e desorganizado fluxo de veículos. E o pior, muitas vezes, mal finalizado. Obrigado, candidata. Tempo esgotado. Um minuto para a réplica do candidato Milton Bozzetti, da coligação favorita mais. O projeto da pavimentação da Ranieri Petrine, que liga aqui desde o Bar do Pedro, aqui na Sinaleira, do 1º de maio, até a ligação asfáltica na RS-122, como a ciclovia está no nosso projeto também. Nós temos a questão da área dos trilhos, nós estamos aí planejando, criando uma situação muito importante, especialmente na questão onde vai contemplar, inclusive vai contemplar, a questão cultural, que é um trabalho de parceria com o SESC, SENAC, que estamos aprimorando, estamos praticamente concluindo esse projeto. E infraestrutura também, a gente tem que dizer que é muito importante a questão de poder acomodarmos a indústria, loteamentos industriais. Nós entregamos, nesses últimos 12 anos, 68 lotes para indústrias em Farropilha, criamos, nesses últimos 4 anos, mais de 4 mil empregos em Farropilha. É importante que Farropilha, hoje, as pessoas que vêm para cá encontram saúde, encontram educação, encontram emprego, encontram habitação. Enquanto não tivermos, nós tivermos uma pessoa sem habitação, sem saúde, sem educação, nós estaremos trabalhando. Hoje, Farropilha, graças a Deus, tem a melhor educação. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Milton Bozzetti, da coligação Farropilha Mais. Agora, eu sorteio, restou aqui o nome do candidato Pedro Pedroso, da coligação Farropilha Quer Pode e Merece. Pelas normas aqui do debate, o candidato Pedro Pedroso irá perguntar para a candidata Maria Isabel Setim. Vou sortear o tema agora aqui da pergunta. O tema sorteado é educação. O candidato Pedro Pedroso, então, pergunta sobre educação para a candidata Maria Isabel Setim. Pedroso, você tem um minuto para a pergunta. Maria Isabel, educação é um tema que a gente tem que sempre ter uma certa preocupação. Farropilha tem um corpo docente muito importante, tem ganhado os prêmios, mas Farropilha ainda é carente em muitas coisas. A escola de educação infantil em Farropilha, ela é extremamente cara. A creche que o município oferece custa para uma mãe pobre próximo a R$ 400. Eu e o doutor Clayton, nós temos a proposta de dar a creche completamente gratuita. Nós temos a proposta de dar o transporte escolar para a faculdade completamente gratuito. Nós achamos isso importante. Nós temos a proposta da renovação dos prédios antigos, construindo prédios novos e novas escolas. Eu sei que o PV também tem preocupação com a educação e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esse tema. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. A candidata Maria Isabel Ocetim tem dois minutos para a resposta. Candidata, valendo o tempo. Com certeza, Pedroso. A gente fica muito preocupado mesmo com a educação em Farropilha, que está danada. Nessas épocas de quatro anos atrás, olha tudo o que foi prometido e aqui nada foi feito. Algumas coisas foram feitas, mas outras ficaram na história. Então, estamos aqui, sim, preocupados, sim, com a educação. Na propaganda Vale Tudo, na realidade, com base em dados no Tribunal de Contas do Estado, os investimentos são ano, percentual investido em 2007, 34,6%, em 2009, 34,43%, em 2011, 33,16%. Está diminuindo os investimentos na educação. A educação representa a maior fatia do orçamento, que em 2013 será de 180 milhões. Temos que investir em novas tecnologias e informáticas, bem como o acesso à banda larga. Nossos alunos estão em outra realidade. O quadro negro e o giz já não conseguem satisfazê-los e acompanhar o que precisam. Educação infantil é uma obrigação do município e temos que suprir esta necessidade. Suprir a carência de vagas em creches. Isso atrapalha a oferta de mão de obra, pois as mães não têm onde deixar os filhos. Em 2010, como base no TCE, só alcançamos a metade das necessidades. Manter os professores atualizados com cursos de especialização. Ampliar, incentivar maior participação dos alunos em competições esportivas. Criar um arquivo histórico e cultural de todas as localidades. Obrigado, candidato. O seu tempo esgotou. Um minuto agora para a réplica do candidato Pedro Pedrozzi. Candidato, um minuto. Eu e o doutor Clayton temos um pensamento muito objetivo sobre educação. Nós vamos oferecer, mãe, a escola de educação infantil gratuita. A creche em Farropilha não terá mais preço. Ela terá vaga, porque nós vamos buscar no governo federal, no governo Dilma, as vagas necessárias, as escolas, a estrutura necessária para colocar o teu filho. Nós achamos que é uma forma de ajudar o nosso lugar a ser melhor. Quero falar para o estudante da FEI, o estudante que viaja de ônibus, aos pais que têm os estudantes que viajam de ônibus. O governo do doutor Clayton se disponibiliza a pagar o transporte. É exemplo das cidades da região. Quase todas as cidades da região pagam o transporte escolar para a faculdade. Por quê? Porque a faculdade aqui na nossa região, toda ela é particular. A gente não tem federal. E o doutor Clayton e eu, nós vamos pagar 100% do transporte para a faculdade. Vamos construir novas escolas e modificar para melhor a educação em Farropilha. Obrigado, candidato Pedro Pedroso, pela sua réplica. Agora, um minuto para a réplica da candidata Maria Isabel Setim. Candidata, um tempo de um minuto para a senhora. Acredito também que seria importante a gente fazer o PV pela vida, o 43, criar um arquivo histórico e cultural de todas as localidades do município, consultando as pessoas idosas com relatos. Promover maior consciência e passeios ecológicos com os alunos. Reduzir os atuais índices de notas baixas dos alunos. Repensar, reformar e remodular o espaço físico das escolas. Rever o acúmulo de funções. Rever os desvios de qualificações das matérias. Dar andamento à chamada de concursados e fazer novos concursos. Promover maior consciência cultural em todos os segmentos com os alunos. Toda e qualquer solução passa por um diagnóstico aprofundado. As propostas devem ser de fácil execução. E as ações para serem bem sucedidas... Obrigado, candidata. Tempo encerrado. Obrigado pela candidata Maria Isabel Cetim, do PV pela vida. Agora, conforme o cronograma aqui do debate, o candidato Milton Bozzetti pergunta para o candidato Pedro Pedroso. Vou sortear aqui o tema da pergunta. Sorteando, então, aqui o tema da pergunta, assistência social. O candidato Milton Bozzetti irá perguntar para o candidato Pedro Pedroso sobre o tema assistência social. Candidato Bozzetti, você tem um minuto para a pergunta. Pois não. Um dos principais trabalhos realizados sempre pelos governos do PMDB foi a questão da assistência social. O PMDB sempre se preocupou com as pessoas, com a vida, com o ser humano. Tanto é que investe muito nessa questão. Muito na saúde, muito na educação, muito na assistência das famílias. Nós temos aí o banco, inclusive, de materiais. E que atende diversas comunidades, várias pessoas e várias famílias. O senhor pretende continuar com esse tipo de projeto? Obrigado, candidato Milton Bozzetti. O candidato Pedro Pedroso tem dois minutos para a sua resposta, candidato. Eu e o doutor Clayton temos uma visão muito simples sobre a vida. Nós, claro que a gente tem que continuar tudo o que está bom. Isso é uma coisa normal de qualquer pessoa de bem. A continuidade do que está dando certo, isso tem acolhimento a nós. Mas nós temos tido uma preocupação muito grande quando se fala de assistência social. Nós temos que definir o que é assistência e o que é assistencialismo. Por exemplo, em uma área verde, no meio do industrial, entre as indústrias e o bairro industrial, hoje tem 250 famílias morando em cima de um APP, que é uma área de preservação permanente, onde o município tem aterrado essa área. E nós temos uma preocupação enorme porque essa área gera água para a nossa barragem, onde nós vivemos. E nessa área, hoje, tem mais de 200 famílias implantadas lá, mais de 150 crianças bebendo água de cacimba. Água tirada da terra, poluída por consequência, porque recebe o esgoto daquela região. E a gente tem uma preocupação enorme com isso, com a vida dessa gente. E nós não vimos ações efetivas desse governo para isso. Nós gostaríamos de ver o que esse governo está fazendo para resolver esse problema. Não adianta construir apartamentos, mas deixar aquela gente daquela forma como está lá. Eu tenho tido uma preocupação muito grande com Bolsa Família. Se Farroupilha tem o padrão que tem, por que tem duas mil e poucas Bolsas Família? Quem é que recebe essa Bolsa Família? Tem uma triagem correta? Nós precisamos dar a essa gente que recebe o Bolsa Família, dar a oportunidade do curso, mas ir buscar eles para o curso, porque o governo federal disponibiliza esses cursos para a cidade de Farroupilha. Então, eu gostaria de devolver a pergunta ao candidato, dizendo o seguinte, o que está sendo feito para essas 200 e tantas famílias que estão nessa área verde? Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Um minuto para a réplica do candidato Milton Bozzetti, da coligação Farroupilha Mais. Candidato, um minuto. Obrigado, obrigado. Pelo que entendi, o candidato Pedro quer cortar a Bolsa Família em Farroupilha. Isso é uma preocupação que nós temos. Acabar com o auxílio das famílias que recebem algum benefício imaterial, isso é preocupante, sinceramente é muito preocupante. Porque nós temos, infelizmente, nós temos sim pessoas carentes que precisam do nosso amparo e tem pessoas que muitas vezes perderam o emprego, não tem condições de trabalho e recebem o Bolsa Família, até porque se enquadra num plano que é estipulado pelo governo federal. Em Farroupilha nós temos 2 mil famílias e 70 mil famílias. Aquela área que nós temos lá naquela região, há poucos dias atrás, praticamente foi toda eliminada aquelas famílias que estavam lá. Não são 200 famílias, é uma grande verdade, 30 famílias deve ter novamente no local. E essa área pertence a uma empresa aqui de Farroupilha, que está em negociação, inclusive, para a devolução dessa área para o município. Para que lá nós criemos vida, um espaço de lazer e algumas construções que possam ser adequadas ao local. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Milton Bozzetti. Agora um minuto para a tréplica do candidato Pedro Pedroso. Candidato, um minuto para o senhor. Quero convidar os moradores da cidade de Farroupilha a visitar esse lugar. Nós temos lá catalogada mais de 160 crianças, abaixo de 12 anos, morando e tomando água poluída. Nós temos lá muito mais de 200 famílias e eu convido qualquer um que quiser fazer essa visita e comprovar o que eu estou dizendo. Existe sim uma preocupação em dar Bolsa Família exagerada e sem cobrar que essas pessoas façam um curso. O governo federal, quando ele disponibiliza a Bolsa Família, ele disponibiliza curso para que treine esse pessoal e que ele possa voltar ao mercado de trabalho. Eu e o doutor Clayton temos uma preocupação diferente com isso. Nós queremos que essas famílias tenham um local, que o município venda um local para eles e que o município proíba de usar essa área que é uma APP para habitação e que deixe essa área como preservação permanente e que recupere essa área. A nossa visão é de vida, é de organização social e com responsabilidade. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Agora mais um segmento de perguntas. Desta vez o candidato Milton Bozete pergunta para a candidata Maria Isabel Cetim. Vou sortear aqui então o tema que será debatido. É habitação. O candidato Milton Bozete, da coligação Farroupilha Mais, tem um minuto para a sua pergunta, candidato. Farroupilha se destacou em todos os governos do PMDB e do PP. Todos os loteamentos que existem em Farroupilha, loteamentos populares, foram criados pelo PP e pelo PMDB. Começamos lá no bairro São José, vamos lá para o 50 Anário, nós iremos lá para todo o 1º de maio e diversos outros que aí foram constituídos e sempre com o comando do PMDB. Por quê? Farroupilha é uma cidade que cresceu demais, as empresas crescendo, exigia mão de obra e as pessoas começaram a vir para Farroupilha. Gostaria de saber da candidata qual é o seu plano, o plano do seu prefeito, o seu plano justamente nessa área. Qual será o investimento do PV na questão da habitação? Uma vez que vocês têm que pensar na questão do equilíbrio de investimento, do avanço das terras, dos lotes, em relação à manutenção do meio ambiente. Essa é a preocupação que nós temos em relação ao que vocês pregam como ideologia. Obrigado, candidato Milton Bozzetti. A candidata Maria Isabel Cetim tem dois minutos para a sua resposta, candidata. Com certeza, Bob. Assim, todos nós soubemos que precisamos ter tudo diferente aqui. E a gente não tem visto no outro mandato até hoje, há 12 anos. A habitação, com certeza, depois do cidadão ter assegurado uma saúde de boa qualidade, a habitação de boa qualidade deve ser uma das principais metas de qualquer administração responsável. Em nossa cidade, apesar de estarmos na privilegiada posição da 19ª economia no Estado, temos muitas perguntas que a população ainda não obteve respostas, desde a atual administração, que já está no poder há 12 anos. E não conseguimos solucionar várias deficiências na área da habitação. Quanto do orçamento do município foi investido nas mil moradias anunciadas que foram entregues? Pois a maioria foi realizada com recursos federais do programa Minha Casa Minha Vida. Essas concentrações das moradias foram planejadas. Se já não temos creches suficientes, teremos escolas de infraestruturas adequadas? E quanto ao meio ambiente? Qual o impacto causado pela concentração de muitas pessoas em um só local? No bairro São Francisco, foi uma calamidade a poluição causada naquele bairro. Foi de extrema, extrema vergonha aquilo que causou lá, com tudo o que aconteceu. E quanto ao meio ambiente? O que você tem de concentração com as pessoas nesse local? Isso, candidata. Obrigado pela sua resposta. O candidato Milton Bozzetti tem um minuto para a réplica. Candidato, tempo de um minuto. Dá para perceber que a candidata desconhece o assunto e, de fato, não está interessada em criar novas habitações para as pessoas. Porque, claro, qualquer construção que vá se fazer em qualquer lugar desse município vai acabar gerando algum impacto ambiental. Isso é normal. Nós temos o orgulho de ter em Farropilha um dos maiores planos habitacionais desse Brasil. Um dos maiores planos. Porque nossos prefeitos, tanto na época do Pascoal quanto o Barreto agora, buscaram as áreas, fizeram toda a infraestrutura e, com o apoio do governo, construíram, sim, as residências dessas pessoas e deram dignidade para as pessoas. A pessoa tem dignidade com o trabalho, com a educação, com a saúde e com a habitação. As pessoas estão felizes. As pessoas estão felizes, gente. Eu fico, assim, emocionado quando entro naqueles condomínios e as pessoas agradecem, batem palma, porque estão realizando o sonho da sua vida, que é a casa própria. Mas tem gente que pensa ao contrário, infelizmente. Nós continuaremos esse projeto, porque faremos mais... Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Milton Bozzetti. Agora, um minuto para a tréplica da candidata Maria Isabel Cetim. Discordo, Bob. Totalmente eu discordo. Porque isso o governo manda. Discordo totalmente de você e eu estou interessada, sim. Não é o que você diz, não. Por quê? Porque tem muita gente que ganhou. Isso aí não foram vocês que deram. Veio do Estado, não é da cidade. E isso eu discordo totalmente de você. A cooperativa Águas Claras, que se organiza desde 2003 para adquirir um... Para adquirir em seu terreno, passou nove anos, ainda não conseguiram o sonho da casa própria. São 165 famílias. Não é uma, não é duas. É 165 famílias que esperam por uma solução. E vejam a quantidade de casas e apartamentos que foram entregues recentemente. Precisamos ter planejamentos e critérios para edificação de grande concentração de pessoas. Principalmente pelo impacto ambiental causado. Obrigado, candidata Maria Isabel Cetim. Vamos para um outro segmento agora de pergunta. Pela elaboração aqui do debate, a candidata Maria Isabel Cetim irá perguntar para o candidato Pedro Pedroso. Irei sortear aqui o tema, então, que será perguntado da candidata Maria Isabel Cetim para o candidato Pedro Pedroso. O tema sorteado é saúde. Então, a candidata Maria Isabel tem um minuto para a sua pergunta para o candidato Pedro Pedroso. Um minuto, candidata. Pedroso, adianta sermos a décima economia e o povo não onde usufruiria esta riqueza? Nós, do PV43, entrevistamos mais de 500 pessoas nas praças, no Parque dos Pinheiros e na Rua Tiradentes. As famílias e os jovens sentem a necessidade de termos mais locais de encontro onde as pessoas integram as famílias e os jovens. Podemos fazer de imediato e com baixo custo cobertura com altura adequada na praça da prefeitura com VCs adequados. Candidata, eu peço que a senhora fique no tema, que é saúde. E o que vocês pensam sobre a saúde, em tudo isso que falta na cidade e quanto além a saúde também? Obrigado, candidata Maria Isabel. Nesse bloco, temáticas perguntas, por isso a intervenção aqui do mediador. O candidato Pedro Pedroso tem dois minutos para a sua resposta. Quero fazer uma pequena defesa da Maria Isabel. Ter a qualidade de vida é ter saúde, passear em parques, caminhar, são coisas importantes. Farroupilha não tem tido tanto essa preocupação, tem preocupado em crescer de qualquer forma e esquece com a qualidade de vida. Mas o meu candidato, doutor Clayton, é um médico de 20 anos de Hospital São Carlos. É um médico dedicado à vida, um médico de mais de 9 mil partos. Nós temos uma preocupação muito grande. O que trouxe esse médico bacana para a política foi a necessidade da UTI neonatal. Coisas que é prometida toda véspera de campanha, já está pronta, já estão fazendo, mas nunca acabam fazendo. Doutor Clayton vai fazer de verdade a UTI neonatal. A UPA, a unidade de pronto atendimento, está disponibilizada para a Farroupilha há dois anos. Dois anos. E ainda estamos colocando os primeiros tijolos que a gente nem sabe se ainda é para a unidade. Essa unidade, gente, é para ter um local com médicos de todos os segmentos, com exames que tu possa chegar, resolver o teu problema e levar o teu remédio para casa. Nós vamos criar o Centro de Atenção à Mulher, que é um centro que investiga as doenças da mulher, câncer de útero e câncer de mama, para que ninguém possa morrer dessa doença horrível. Doutor Clayton vai vacinar as gureazinhas todas antes da idade sexual contra o HPV. E tu prevenindo o HPV, tu previne o câncer de colo de útero para o resto da vida daquela geração. Nós vamos construir e vamos entregar para a Farroupilha 100 novos leitos hospitalares. Há 20 anos atrás, quando o doutor Clayton começou nos nossos hospitais, Farroupilha tinha próximo a 200 leitos. Hoje, Farroupilha tem 107 leitos somente no seu hospital. Nós vamos criar em Farroupilha um sistema que tu possa ser atendido mais rápido, que não tenha o carimbo, porque nós estamos ainda na época do papel e do carimbo. Vamos linkar esses postos de forma que as pessoas saiam do posto de saúde, sabendo onde vão fazer e o dia e a hora que vão fazer o exame. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Um minuto para a sua réplica, candidata Maria Isabel Cetim. Candidata, um minuto. Perfeito, Pedro. Devemos investir mais na medicina preventiva, para tentar evitar de ter que resolver o problema de doenças, além das existentes vacinação, programação de saúde da mulher, com a gestante e com os programas de prevenção do câncer de útero e de mama. Também precisamos maior atenção aos hipertensos, diabéticos, asmáticos e obesos. Cuidado com a próstata e intestino grosso. Esse trabalho não aparece tanto, porém é o mais importante. para evitar que tanta gente fique doente e que é atribuição da Secretaria da Saúde. Além da vigilância sanitária das doenças contagiosas, um maior controle das feiras, bares e restaurantes com relação à higiene e a produção de alimentos, tais como laticínios e embutidos, em conjunto com a Secretaria da Agricultura. Na medicina criativa, muitos processos... Obrigado, candidata. Obrigado pela sua participação. Um minuto para a tréplica do candidato Pedro Pedroso. Candidato, um minuto. Saúde, gente. Saúde é coisa séria. Saúde, tu não pode brincar. Não pode estar fazendo política com saúde. Nós queremos que os postos de saúde sejam ligados, sejam linkados pela informática, de forma que quando tu for consultar num posto de saúde, tu saiba qual é o dia que tu vai fazer o exame e qual é o laboratório. Que não tenha que vir a prefeitura para fazer esse carimbo. Nós queremos que a farmácia distribua os remédios nos postos de saúde. Para quê? Para que tu não tenha que vir depois do postinho buscar o remédio na farmácia popular. O doutor Clayton é um médico e tem uma preocupação muito grande. Ele vai efetivar para valer a UTI neonatal, que é algo que nós precisamos, a unidade de pronto atendimento, vai disponibilizar 100 novos leitos, porque ele sabe da necessidade dos 100 novos leitos. Vamos fazer uma saúde onde o teu exame seja disponibilizado pela necessidade da tua doença e não pela vontade política de alguém. Obrigado, candidato Pedro Pedroso, pelas suas considerações. Vamos para o último momento desse primeiro bloco, onde o candidato Pedro Pedroso irá perguntar para o candidato Milton Bozzetti. Fazendo o sorteio, então, aqui da nossa pergunta, o tema é esporte. O tema, então, sorteado é esporte aqui em Farroupilha. Vamos, então, para a pergunta em um minuto do candidato Pedro Pedroso para o candidato Milton Bozzetti. Candidato. O Brasil viveu um momento de euforia, um governo bacana, que deu condições às pessoas a terem uma vida melhor. Eu sou de uma classe social mais simples e eu tenho tido a benécia desse bom governo, governo Dilma, um governo que faz bem a todos. O Brasil vai ter a Copa do Mundo em seguida. E a Copa do Mundo muito nos envaidece, porque vai trazer riqueza, vai trazer infraestrutura. As cidades estão se preparando para a Copa do Mundo. Farroupilha tem alardeado que poderá ser uma sede de um desses países. Eu pergunto ao candidato quais são as obras, quais são as atitudes do nosso município, o que o nosso município está fazendo, onde é que estão as melhorias para receber essa delegação para a Copa do Mundo. Em que nós estamos investindo, quais são os investimentos do município para isso. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Candidato Milton Bozzetti tem dois minutos para a sua resposta. Candidato, dois minutos. É importante, sim, esclarecer para o público isso, até porque, de repente, o candidato Pedro não acompanha. Os espectadores acompanham as notícias e viram como é que se procedeu todo esse processo da Alemanha vir para cá, do pessoal do Japão vir para cá e fizeram todo um levantamento dos nossos locais, a infraestrutura existente, a infraestrutura adequada e exigida por esses clubes. Ou seja, todos os investimentos que foram feitos na área onde é o Parque Cinquentenário, que abriga o Clube do Brasil, o Brasil Futebol Clube, nosso grande time de Farroupilha, essa infraestrutura foi um investimento muito alto de empresários do poder público que acabou culminando com esse momento histórico de Farroupilha pelos investimentos lá feitos e que será, com certeza, uma das subsedes para a Copa do Mundo de 2014. Mas isso é um aspecto muito positivo comentado, a imprensa está alardeando isso e, realmente, se as pessoas forem lá e conhecerem a estrutura que nós temos, vão cair de queixo. Mas não somente isso, nós temos que falar do esporte de uma forma geral. Hoje, o esporte no interior, os campeonatos que são realizados, o skate, o ciclista, nós temos muitos investimentos que estão no nosso plano de governo. Esses investimentos, com certeza, criarão uma grande alavancagem no esporte local. Afora isso, também fui presidente do Motoclube, nós criamos aqui a pista de cross, nós criamos aqui o Kart Club, quando fui fundador também. Nós sempre tivemos o incentivo do poder público municipal. São projetos que estão aí instalados lá no 50 Enário e que hoje valorizam muito e nós trazemos para Farroupilha campeonatos a nível nacional, a nível mundial, o sul-americano de kart. Isso é muito importante. Trouxemos campeonato nacional de cross em Farroupilha. E também temos, aqui em Farroupilha, ainda temos algumas provas de Enduro. Isso é muito importante. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Milton Bozzetti. Agora, um minuto para a réplica do candidato Pedro Pedroso. Candidato. Quero fazer uma pequena correção ao candidato. O Kart Club foi criado pelo então prefeito Paulo Dalzoc. Ele ficou e construiu todo aquele sistema bacana que tem lá, que nós achamos importante, sim, que tem que dar continuidade. Mas Farroupilha não tem feito o seu dever de casa. Não tem se preparado para isso. A gente não vê uma ação do governo municipal para que possa receber realmente uma delegação. Nós não vimos ações de infraestrutura nenhuma naquela região. Nós não temos sequer um plantio de uma flor naquele espaço. Nós não temos sequer... A gente não consegue enxergar de forma alguma qualquer tipo de contribuição. Nós temos uma preocupação com isso. Farroupilha, se vai ser anfitriã de uma delegação dessa que vem da Europa, ela tem que se preparar para isso. O município tem que criar uma estrutura para receber. Esse é o objetivo da Copa do Mundo. E a gente espera que o governo atual faça a sua parte, porque o ano que vem serão nós. E nós, sim, faremos a nossa... Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Um minuto para a réplica do candidato Milton Bozzetti. Só para corrigir, a pista de cross e a pista de cartas foram construídas com o prefeito Zanfeguista. Então existe um grande equívoco aí nessa história toda. É muito evasivo esse tipo de assunto, assim, não respondeu nada, não falou nada, cobrou algo que está lá. Então é muito fácil as pessoas chegarem lá e observarem. Se foi farroupilha escolhido por um grupo de japoneses, por um grupo de alemães, é porque de fato nós temos a infraestrutura necessária. Faltou uma florzinha? Não vai ser por isso que não virão para cá. Mas acredito que nós temos um parque que é um exemplo regional, uma infraestrutura fantástica, por isso que está sendo escolhido. Não é por nada, não. Nós estamos competindo com centenas de municípios do Brasil, 40 somente foram escolhidos, dentre os quais farroupilha. Gente, vamos se orgulhar de farroupilha. Vamos parar de falar mal, gente. Vamos parar de falar mal. 40 municípios do Brasil todo, farroupilha está dentro. Isso que é um orgulho. Isso que as pessoas têm que se orgulhar. Parabéns, prefeito. Obrigado, candidato Milton Bozzetti. Assim, encerramos esse primeiro bloco. Não, porque foi o senhor que fez a pergunta. Foi o senhor que fez a pergunta, candidato Pedro Pedrosa. Então, assim, encerramos esse primeiro bloco. Agradecendo aqui a participação dos representantes da OAB, doutora Eliane Dalponte, a doutora Fernanda Camargo da Silva, que também é as representantes do comitê 9840, o comitê que cuida da política da corrupção. A gente volta, depois dos nossos apoiadores culturais, com o segundo bloco, onde candidato pergunta para candidato. Sérgio Rossi, materiais de construção, oferece tudo para sua obra ou reforma sair do papel. Com um atendimento especializado, dispõe de revestimentos cerâmicos, pisos laminados, metais, balcões, escadas. Uma sessão completa de pintura. São mais de 11 mil itens à sua escolha. Venha nos visitar e conheça nossas opções em tapeçaria e iluminação. Uma referência regional em materiais de construção e decoração. Busca a cada dia ampliar e modernizar seu mix de produtos. Sérgio Rossi, materiais de construção, é o verdadeiro shopping da construção, tapeçaria e iluminação. Eleições 2012, Apoio Cultural, Grupo Feltrin e Bento Cidade de Farroupilha. Apoio Cultural, Grupo Feltrin e Bento Cidade de Farroupilha. Diferenciado, ecologicamente correto e com localização única. Apartamentos de dois ou três dormitórios à sua escolha. Classe A em todos os quesitos, bem no centro da cidade e com uma vista de tirar o fôlego. Um lugar assim, você só encontra no solar da praça. Apartamentos para você e sua família viver bem. Mas atenção, últimas unidades. Uma realização Feltrin Incorporadora. Estamos de volta com o segundo bloco aqui pela TV Farroupilha, com o debate das eleições 2012, o encontro entre os vice-candidatos a prefeito de Farroupilha. Lembrando que temos o apoio cultural de Bento Transportes e Grupo Feltrin. Agradecemos também a presença da doutora Eliane Dalponte e da doutora Fernanda Camargo, elas que são representantes da OAB do subcomitê 9840. Agora, nesse segundo bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre. Um minuto para a pergunta, dois minutos para a resposta, um minuto para a réplica e tréplica. Vou fazer o sorteio, então. Aqui o sorteio do candidato que vai fazer a pergunta. O candidato que faz a pergunta é Pedro Pedroso. Pedroso fazendo pergunta. Vamos sortear para ver quem responde. Quem responde é o candidato Milton Bozete. Milton Bozete responde. Então, Pedro Pedroso, você tem um minuto para fazer a pergunta para o candidato Milton Bozete. Candidato, há algum tempo atrás, o prefeito municipal, junto com o vereador da nossa cidade, motivou um baixo assinado de 10 mil assinaturas para a colocação de uma assinaleira no entroncamento, que nós chamamos de entroncamento da Santa Rita. Nós ficamos preocupados porque uma assinaleira naquele local, ela não serve de solução para um trânsito de tamanho problema. Nós temos problemas não só ali, lá na frente do shopping, nós temos problemas na frente da Tramontina. O que o senhor achou daquela ação? O senhor achou correta? E qual é o posicionamento hoje do seu governo para a solução desses entroncamentos, dessas rodovias que cruzam a nossa cidade? Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Agora, essa pergunta será respondida em dois minutos pelo candidato Milton Bozete. Candidato, você tem dois minutos. Eu achei muito pertinente essa pergunta, até porque quem veio para Farropilha, na época, há dois anos atrás, por meter a instalação dessa assinaleira, foi o secretário do teu partido, Beto Albuquerque. E, novamente, ele foi convidado para vir a Farropilha, e com essas 10 mil assinaturas, que, infelizmente, não estão sendo respeitadas as pessoas que assinaram esse documento, mais uma vez, Nacix reiterou a instalação dessas assinaleiras. Pois é, pois bem. O prefeito, então, foi junto ao DAER, conversou, elaborou um projeto que ainda está no DAER, não foi aprovado ainda, e o investimento que seria de obrigação do Estado é de 200 mil reais. E o Estado não tem esse dinheiro, ou seja, não libera o projeto e não faz esse investimento. E aí, a gente ouve que vão fazer elevadas para cá, túneis para lá, passarelas para o outro lado. Eu digo, se o Estado não tem 200 mil reais, como é que farão o investimento dessa envergadura? Aproximadamente pelas contas que fizemos, 60, 70 milhões de reais. Estão dizendo que tem a solução desse problema, mas quem sabe fazer conta? Sabe que o orçamento tem início, meio e fim. Não podemos tirar dinheiro, 60 a 70 milhões, da educação, da saúde, da habitação, para investir numa obra cada Estado, que seria obrigação do Estado. Se os senhores fizerem as contas do que farropilha arrecada em termos de impostos, 40% vai para o Estado, desses 40%, 0,85% vem para o município de farropilha. Uma miséria, uma migalha, e o Estado não retribui. Tanto é que as nossas estradas, é só caminhar por aí, andar por aí, vai para a Bento, não tem uma aqui, não tem uma panela, uma atrás da outra, vai pelo interior, na Rota do Sol, só buracos. Estão prometendo elevada na Tramontina, estão prometendo passarelas há mais de 20 anos. E o senhor é testemunha disso. Por que, telespectadores, o seguinte, nós temos uma pilha de demandas, assina com a liderança 2, há mais de 20 anos solicitando, e nada foi feito. Conseguimos... Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Milton Bozetti. Agora, um minuto para a réplica do candidato Pedro Pedroso. Pedroso, um minuto. Eu e o doutor Clayton vamos fazer um governo de entendimento. Nós vamos conversar com todos os governos. Nós não temos briga com partido nenhum. Nós não achamos que o governo municipal tenha que brigar. Quem é o Estado? O Estado somos todos nós, gente. Se aquela rodovia fosse um rio e o nosso pessoal morasse do lado de lá e do lado de cá, quem tem que fazer a ponte é o prefeito. Não é o governador que mora aqui, é nós que moramos aqui. Essa coisa de 60, 70 milhões, isso é uma conversa que não pode se dar crédito a isso. Nós vamos fazer um túnel passando por baixo da rodovia, ligando a Avenida São Vicente. Nós vamos fazer passarelas com o dinheiro municipal. Porque o nosso município, vocês sabem quanto que o nosso município vai arrecadar agora até dezembro? Próximo a 500 milhões de reais. Só a arrecadação do imposto municipal. Eu e o doutor Clayton vamos resolver esse problema, inclusive lá na frente dos shoppings. Que lá precisa de uma solução urgente. E não vamos botar culpa em governos. Não é assim que se governa. Precisamos governar com equilíbrio. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Agora um minuto para a tréplica do candidato Milton Bozzetti. Para ser candidato tem que ter conhecimento de como funciona o orçamento. Dentro do orçamento praticamente de 6 a 7%, lá no finalzinho da conta, é que sobra para investimento. Se nós temos um orçamento de 150 milhões de reais, nós temos para investimento de 7, 8, 10 milhões por ano. Ou seja, não tem condições de fazer o que está sendo prometido. Cresce gratuita para todos, 18 milhões. Transporte gratuita para todos, mais 8 milhões. As elevadas, mais 60, 70 milhões, são 100 milhões de reais, onde nós temos no máximo 40 milhões. Ou seja, tem que fazer milagre mesmo. Então tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Vamos parar com falácia, falar coisa séria. As pessoas, não podemos enganar o eleitor. Nós temos que ter honestidade acima de tudo. O eleitor está cansado de promessas que não podem ser atingidas. Nós falamos com a responsabilidade de quem vai se eleger. O Barreta fala, coloca no papel, nós colocamos o nosso 15. Um partido de responsabilidade que criou esse município e 12 anos crescendo de forma vertiginosa, coloca no papel o que pode fazer. Esse é o nosso grande compromisso. Compromisso com o futuro. Futuro e com seriedade. Obrigado, candidato Milton Bozete. Assim, encerramos essa rodada da pergunta aqui do segundo bloco. Nesse segundo momento de perguntas, no sorteio aqui, o nome de Maria Isabel Cetim, ela irá fazer a pergunta para o candidato Pedro Pedroso. Tema livre, candidata. Você tem um minuto para a sua pergunta. Tempo valendo. Pedro Pedroso. Educação. Pedroso. Adianta sermos a 19ª economia e o povo não onde usufruir essa riqueza? Nós do PV43 entrevistamos mais de 500 pessoas, adolescentes, pessoas de idade, meia-idade e tudo. E todos estão descontentes. Por quê? Porque não temos um lazer para a farroupilha. E sim, temos o quê? Onde que a gente vai poder desfrutar essas famílias, esses jovens? Se não é na rua Tiradentes e vivem culpando o pessoal da rua Tiradentes. Mas, essa, a nossa, o nosso prefeito de agora que está aí, por que ele não tomou conhecimento e não deu algo para esse pessoal? Nós, do Partido Verde, podemos fazer de imediato e com um baixo custo. Cobertura com altura adequada na praça da prefeitura, com vestes de qualidade, uma rua coberta na Ângelo Antonello e os vestes de qualidade na rua da Bordeira. Obrigado, candidata. Lembrando que, durante o debate, os pedidos de respostas devem ser solicitados pelos candidatos. Os candidatos aqui na bancada, como acordado com os assessores anteriormente na reunião que foi assinado o debate aqui na TV Fagopilha. Então, lembrando, se alguém se sentir ofendido, o direito de resposta deve ser pedido pelos três candidatos que estão aqui no estúdio para o mediador. A pergunta será respondida em dois minutos pelo candidato Pedro Pedroso. Candidato, dois minutos. Maria Isabel, o tema é educação, é um tema que nos preocupa sempre. Educação é o futuro, a base da vida é a educação. Nós propomos a creche gratuita porque nós achamos que isso é a base da família. A creche, quando tu mantém a criança com o professor, cuidando, com a alimentação balanceada, tu dá condições para essa mãe trabalhar e tu dá condições para essa família viver melhor. Quando nós propomos o transporte gratuito para a faculdade, eu quero falar para os estudantes da FEI, viu, Gurizada? Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês conversam com os estudantes das outras cidades e vocês sabem que eles ganham isso gratuito e essas cidades são cidades muito menores que a nossa. O nosso município vai, o nosso prefeito vai administrar agora até dezembro, próximo a 500 milhões de reais de orçamento nos últimos quatro anos. É 500 milhões sem os juros. Então, não tem como tu olhar para a nossa cidade com 500 milhões e imaginar que não sobra dinheiro para reconstruir uma escola. Nós vamos construir duas novas escolas. Lá no São Francisco, onde foram botados os blocos habitacionais, que lá que as crianças estão todas jogadas e não sei para onde é que vão aquela gente. Ali no América, nós precisamos reconstruir a escola do 1º de maio, que ela é toda de amianto e amianto é um material proibido, né? Aquilo era uma escola para provisórios e tem 20, 30 anos. Nós vamos reconstruir a do industrial, a do cinquentenário, que é uma escola que está toda recortada. E eu quero dizer com isso que os professores, o corpo docente nosso é muito bom, é muito qualificado e nós vamos continuar apoiando. Agora, os prédios são realmente muito ruins. A escola do Monte Pascoal é uma escolinha de madeira ainda, feito um pedacinho de cada vez, toda recortada. Nós achamos que quem tem 500 milhões pode e deve fazer isso aí. Então, eu tenho um entendimento diferente. Não custa tanto dinheiro as coisas. Precisa se organizar, economizar e fazer com critérios. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Agora, um minuto para a réplica da candidata Maria Isabel Setim. Candidata, você tem um minuto. A educação é muito preocupante, porque os nossos jovens de hoje, eles precisam de mais trabalho, mais lazer e mais... ter o tempo, todo ele ocupado. Porque senão, os nossos jovens, eles se entregam à prostituição, a drogas, a outras coisas também. E os pais ficam delirando. Bom, se nós vamos ver o exemplo, aqui bem pertinho, uma cidade bem pequena, copiar o estilo de Carlos Barbosa, fazer no Largo de Carlos Fetter, locais para caminhar, andar de bicicleta, jogar ao ar livre, podemos ter um teatro e utilizar para várias atividades. A gente não tem essas coisas em farroupilha. Por isso, com os nossos jovens, todo mundo sai para as outras cidades. Então, gente, a educação é uma fatia da nossa infraestrutura aqui. E com isso, nós temos que nos preocuparmos mais. Devemos dar mais, uma maior atenção aos CTGs também. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Um minuto agora para o candidato Pedro Pedroso. Candidato, o senhor tem um minuto para a tréplica. Maria Isabel, os CTGs são centros importantíssimos de educação e eu venho deles. Eu sou um coreógrafo de dança e eu tenho um amor enorme por isso e eu sei do valor que tem isso. Mas eu quero, eu quero de novo me reportar às duas principais propostas nossas. A proposta da creche gratuita. E eu quero falar para as professoras da Fundação Nova Vicença. A Fundação é uma instituição boa. A Fundação vai continuar existindo porque nós vamos precisar comprar vaga para as nossas crianças até o município construir. Nós vamos buscar projetos federais. Existe na Presidenta Dilma projetos de escolas prontas que vêm para o município e a gente vai de atrás disso porque isso precisa de um projeto bem feitinho. O pessoal não fez até hoje, não sei porquê, mas nós vamos de atrás disso. O pessoal, quero voltar ao pessoal da FEI. Gente, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar porque isso vai fazer diferença no bolso de cada um. E vocês sabem que municípios muito mais pobres que nós pagam o transporte para a faculdade. Nos ajude porque nós vamos vencer essa eleição. Eu e o Dr. Cláudio queremos o bem para todos. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Próxima rodada, o candidato Milton Bozzetti pergunta para a candidata Maria Isabel Setim. O tema é livre. Candidato Bob Bozzetti, o senhor tem um minuto para a pergunta. Obrigado, obrigado, Fábio. nós temos acompanhado os debates e dizer que a Maria Isabel representa 52% dos eleitores de Farropilha dentro do grupo de 51 mil eleitores. É notório que a participação das mulheres vem crescendo em todos os segmentos e não está sendo diferente na política também. E você é de uma família tradicional aqui de Farropilha, a família Setim, todo mundo conhece, todo mundo admira. E eu queria te perguntar, você concorda com a forma ofensiva, agressiva que o seu candidato a prefeito usa para fazer política? Você acha isso bacana? Você acha que isso, você se alia a esse tipo de trabalho, trabalho ofensivo, agressivo? Obrigado, candidato Milton Bozzetti. A candidata Maria Isabel Setim terá dois minutos para a sua resposta, candidata. Bob, o pessoal está esgotado, estressado em Farropilha. O meu prefeito, 43, o Glacir Gomes, é uma pessoa muito competente e muito, muito inteligente. Ele é uma pessoa que ele estuda, ele sabe o que o nosso cidadão precisa. Ele não está dando, ele não está falando mal, ele está só dizendo a verdade, Bob. É vocês que não querem entender. O que que falta? Falta segurança, falta tudo, Bob. E você diz que nós estamos numa Farropilha Feliz? Onde, Bob, que é uma Farropilha Feliz? A infraestrutura, a agricultura, pelo amor de Deus, a todo domingo, eu passeio com o meu sobrinho de seis aninhos e vivo, não é porque eu estou na política que eu estou falando isso. Ao contrário, nada a ver. Mas eu sinto a nossa infraestrutura, o agricultor, aonde ele poderia, ele poderia ter, que nem uma indústria, Bob. Você sabe, você tem um shopping, você sabe como é que é? E para o nosso agricultor, ele teria que ser valorizado como uma indústria, com a luz, com a água, com o asfalto, tranquilo, com o cascalho. E o meu prefeito não está falando nada errado. É vocês que estão levando para o outro lado, porque a ferida está doendo. Se não doer, se você não diria. Ele não é de má fé, ele é uma pessoa que quer ver a diferença sim. Ele está lutando por todos os cidadãos e na coerência certa, na verdade, na franqueza, na sinceridade. E se ele debate e que dói para vocês, é porque tem alguma coisa muito forte, errada. Agradeço você me dizer que eu sou de boa família. Eu sou de boa família sim, muito boa família e tenho muito orgulho da minha família, Bob. É a minha infraestrutura, a minha família. A minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas cunhadas. E por isso, eu estou aqui dando minha cara para falar. Farropilha, não é tudo aquilo que vocês falam. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Um minuto para a réplica do candidato Milton Bozete. Essa é uma pergunta que pessoas me proporcionaram na rua, por isso que eu a fiz para vocês. Porque as pessoas sentem realmente essa agressividade. De toda forma, eu vou falar do nosso candidato, que é um candidato do nosso trabalho, nós, eu, Bozete, eu, Barreta, nós sempre respeitamos o trabalho das pessoas, sempre admiramos essa terra. E dizer que Farropilha não tem pessoas felizes é um grande equívoco. As pessoas vêm para Farropilha, as pessoas que estão aqui são felizes, sim. Porque as pessoas em Farropilha encontram tudo, é uma terra de oportunidades, é um eu dourado. Quantas pessoas vieram com uma sacolinha para Farropilha e hoje são empresários, hoje tem sua casa, tem seu automóvel, tem a sua vida própria, que não depende de mais ninguém. Farropilha, eu me lembro no passado que nós tínhamos que buscar funcionários fora de Farropilha. Hoje as pessoas estão aqui morando, constituíram família, tem residência própria, tem educação, tem saúde adequada, é isso que nós queremos para o nosso povo. Nós queremos transformar Farropilha em uma cidade cada vez mais feliz. Essa é a nossa missão. Obrigado, candidato Milton Bozete. Agora, um minuto para a tréplica da candidata Maria Isabel Setim. Candidata, a senhora tem um minuto. Bob, não é vocês que estão deixando a cidade feliz. Se eu tenho o meu trabalho, eu corro atrás das minhas metas. Se eu não arregaçar as minhas mangas e não vou à luta, eu não ganho nada de ninguém. Nada, ninguém bateu na minha porta, nunca disse, Bel, tu tem isso, ou Bel, tu tem aquilo. Eu trabalho, eu sou honesta e quero honesto. E vou lutar pelo honesto. Não estou dando a minha cara aqui para vir falar abobrinhas, não. Eu estou certa, correta e eu sei que os cidadãos aí fora estão pensando a mesma coisa que eu. E não são todos felizes, não. Se alguém está trabalhando, é porque o empresário deu emprego. Ele está ali, está trabalhando, está ganhando e está construindo a sua casa, o seu lazer com a própria força dele como eu na minha vida sempre tive e nunca pedi nada para ninguém. Para ninguém, não tenho nada com ninguém. com os meus méritos, lutando e batalhando, eu consigo. Obrigado, candidata Maria Isabel Cetim. Agora, o candidato Milton Bozetti pergunta para o candidato Pedro Pedrozzi. Candidato Bozetti, o senhor tem um minuto para a pergunta. Essa última. Isso. É um esclarecimento importante que deve chegar às pessoas porque também é uma questão que se ouve muito falar por aí. As pessoas estão falando e eu pergunto, Pedro, como você vai assumir como prefeito uma vez que o teu candidato não irá abandonar a clientela que criou durante 20 anos como seu trabalho com médico? Como pretende administrar Farropilha nessa improvável hipótese de vitória? Os eleitores querem a verdade. Quem será o prefeito? Será Cleiton ou será Pedroso? A pergunta será respondida em dois minutos pelo candidato Pedro Pedroso. Candidato, o senhor tem dois minutos para as suas considerações. Que bacana. Eu quero dizer que a provável vitória do Dr. Clayton é a vitória do povo, a vitória do povo livre. Recentemente num meio de comunicação um jornal importante da nossa cidade saiu uma pesquisa que aponta que a pesquisa do Dr. Clayton a campanha do Dr. Clayton é a que mais cresce. Então isso está assustando realmente os adversários e nós entendemos esse nervosismo Bob, nós entendemos que isso é uma coisa normal porque quem está apegado ao governo tantos anos como os partidos a qual o senhor representa está com medo e isso é normal. Mas eu quero que você se controle. O Dr. Clayton é um homem extremamente responsável. Quem cuidou por 20 anos das nossas mulheres e das nossas crianças com a eficiência, com a qualidade do Dr. Clayton vai ser um grande prefeito. Mas não vai ser aqueles prefeitos de ganhar prêmio, aqueles prefeitos que só querem brilho. não, vai ser um prefeito trabalhador. Nós vamos começar sete horas da manhã. Nós vamos começar sete horas da manhã e eu vou ajudar o Dr. Clayton e ele vai estar presente todos os dias porque no lugar dele vai vir um outro médico e vai atender sua clínica. Mas o Dr. Clayton vai estar lá dentro do hospital para fiscalizar, vai estar lá na obra no interior e onde ele não estiver vou estar eu. Eu vou ser o grande escudeiro do Dr. Clayton para fazer um grande governo, um governo de paz, um governo de entendimento, um governo sem ranço com ninguém, um governo que queira bem as pessoas, um governo onde não vai existir perdedores. A nossa vitória, a vitória do Dr. Clayton será a vitória de todos, será a vitória da paz, será a vitória do entendimento. Nós temos um perfil diferente de quem administra, nós pensamos diferente, nós não temos problemas com partido nenhum, nós temos amigos no PMDB, no PP, em todos os partidos e nós desejamos que a nossa cidade seja melhor. Só pensamos diferente de quem hoje administra e se acha o melhor do mundo. Nós somos normais e como os normais vão fazer uma administração boa para todas as pessoas e vão trabalhar todos os dias. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Um minuto para a réplica do candidato Milton Bozzetti. Candidato, um minuto. Transmitir que nós temos a certeza de que quem vota em Bareta terá Bareta como prefeito. Bareta é um prefeito que sempre atuou 24 horas como prefeito e continuar dessa mesma forma, sempre ao lado de Fabiano, agora a partir do próximo ano ao nosso lado, ao meu lado, com uma equipe de trabalho qualificada, que isso é muito importante, com a responsabilidade e respeito pelo dinheiro público. Tem que conhecer como funcionam as peças de orçamento público, porque me parece que existe um pequeno desconhecimento a respeito disso. Essa facilidade de prometer, nós não prometemos, nós não fazemos promessas. Nós criamos um plano para os próximos quatro anos, o que é muito diferente do que prometer. Alguns países condenam esses candidatos que fazem promessas e depois não contem. Nós, aqui em Farroupilha, temos a grata satisfação de termos homens honrados. Todos os loteamentos, todos os distritos industriais, toda a educação, toda a saúde que aqui nós temos e o Hospital São Carlos começou na época do Zanfim. Obrigado. Obrigado, candidato Milton Bozzetti. Um minuto para a tréplica do candidato Pedro Pedroso. Candidato, um minuto para a sua tréplica. O destempero do meu adversário é o destempero de quem está perdendo um pouco de espaço. Mas não se preocupa. É assim mesmo que funciona a vida. Nós temos que ter calma. O doutor Clayton é um homem extremamente inteligente, trabalhador por demais. quando nós saímos para a rua às oito horas, o doutor Clayton já levantou cinco horas da manhã e já repassou todos os seus pacientes no hospital. Nós vamos trabalhar, gente, das sete horas da manhã em diante. Não das onze às quatro. Nós queremos uma prefeitura aberta o tempo inteiro para dar exemplo. A prefeitura, o prefeito, tem que ser o exemplo das pessoas. Nós, quero repetir, nós não temos nada contra o nosso pessoal. Nós nos damos bem. O doutor Clayton conversa tranquilamente com o Pareta, conversa tranquilamente com todas as pessoas. É o jeito dele. Ele vai ser um prefeito presente o tempo todo. E eu vou trabalhar o tempo todo junto com ele. Eu não vou ser um vice-prefeito só de vez em quando, cuidando das minhas coisas. Eu vou estar dentro da prefeitura trabalhando junto. Então, pode acreditar em nós. Doutor Clayton é o número 12 e nós vamos vencer essa eleição. Pelo bem. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. A próxima rodada de pergunta, Pedroso perguntando para Maria Isabel Seti. Candidato Pedro Pedroso, o senhor tem um minuto para a sua pergunta. Maria Isabel, o PV é um partido realmente pela vida. A gente sabe, a gente gostaria que o PV estivesse junto conosco, mas o destino nos colocou em situações diferentes e cada um segue o seu caminho. Mas somos tranquilos. O teu pai foi um veterinário importante na nossa cidade. Uma pessoa que trouxe para cá as primeiras vacilações caninas e nós temos uma preocupação enorme com os animais na nossa cidade. Nós temos um planejamento bacana, eu e o doutor Clayton, para isso. O doutor Clayton acha que o controle da zoonose é um trabalho de saúde pública e ele tem razão e eu vou ajudar ele nisso. Como é que tu enxerga esse setor? Qual é a tua ideia sobre os peludos, como o doutor Clayton chama? Obrigado, o candidato Pedro Pedroso. A candidata Maria Isabel Cetim terá dois minutos para a sua resposta. Candidata, dois minutos. Pedroso, eu me sinto muito orgulhosa por o meu pai não estar aqui e a gente ainda fica pensando no João Cetim. Ele que trouxe a vacinação canina para para os cãezinhos, né, para poder salvar tantos animaizinhos. Ontem mesmo, eu estando no interior de farroupilha, eu cheguei em umas famílias e me disseram o que você é do Cetim? Eu disse eu sou filha. Aí eles disseram assim, bah, grande homem aquele, hein, que quantas vezes veio na minha casa e nunca nos cobrou nada por amor aos bichinhos, por amor. Essa onda dos peludos, assim, ó gente, é muito grande esses bichinhos na rua e o pessoal passa de um lado para o outro, de outro para o outro. Inclusive, eu estou dando uma assessoria, uma ajuda para esse pessoal no entendimento do... de como conseguir, como ajudar, porque é muito bichinho na rua, a gente está conseguindo concentrar em algum local, ajudar eles, mas é preocupante, sim. Seria bom assim, o PV tem por nós, assim, a nossa proposta é de colocarmos um chip em qualquer bichinho com o dado do próprio dono. Se esse animalzinho for largado, for perdido, a gente, nesses chips, a gente vai encontrar o dono e com isso, acredito que vai mudar tudo, vai mudar toda essa loucura que está desses bichinhos mortos, é para cá e para lá, incomodando pobrezinhos perdidos, doentes, em cada casa, a gente vê, até tanto porque esses tempos apareceu na minha porta um, eu peguei e devolvi, eu devolvi ele sim, porque assim, se tu tem um bichinho em casa... Obrigado, candidata, pelo tempo esgotado, agora um minuto para a réplica do candidato Pedro Pedroso. Candidato, o senhor tem um minuto. O nosso governo, o governo doutor Clayton, é um governo da saúde, um governo da vida, um governo das crianças, mas nós temos uma preocupação com nossos animais, nós temos, nós vamos criar uma unidade móvel, um ônibus, onde vai ter um veterinário, onde nós vamos ir às comunidades e vamos trocar a assistência ao seu animalzinho por comida, nós vamos levar um rancho para dar para o morador que trouxer o seu animalzinho para nós fazer o controle de zoonose, fazer todo o trabalho com ele, vamos disponibilizar, o município vai disponibilizar um local como clínica para a recuperação de alguns trabalhos que possam ser feitos. Nesse trabalho, junto aos bairros, gente, nós vamos levar uma carreta onde nós vamos trocar lixo reciclável por comida com essas comunidades. Nós entendemos que cuidar bem dos animais, quem ama, cuida e tem que cuidar bem. Nós temos a ONG dos Peludos, Quatro Patas, nós temos um grupo bacana de gente que tem essa preocupação e nós vamos nos somar a eles para uma solução plausível e que seja confiável. O município de Farroupilha, através do Dr. Clayton, vai cuidar de mim. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Um minuto para a tréplica da candidata Maria Isabel Cetim. Candidato, a senhora tem um minuto. É muito importante, pessoal, é muito importante a gente cuidar desses animaizinhos também, porque agora, nesses últimos tempos, os médicos mesmos, eles dizem que os cachorros, tem certos cachorrinhos, certos animaizinhos que eles fazem bem para a saúde e que eles podem ajudar muito, tanto quanto com uma criança com defeito, com paralisia, com outro tipo de doença, um animalzinho faz muito bem. Por quê? Porque ele tem sensibilidade, ele traz carinho, ele traz amor. Então, todo mundo que tem esses bichinhos, vamos cuidar deles, vamos dar mais atenção, vamos ser mais humanos e não ficar chutando, atirando, nos preocupamos sim. A gente se preocupa muito e a gente está fazendo a onda dos peludos, ajudando a onda dos peludos e outras ondas também que temos na cidade. Obrigado, candidata. Seu tempo está encerrado. A senhora continua agora para perguntar, na última rodada de perguntas desse segundo bloco, para o candidato Milton Bozzetti. A senhora tem um minuto, candidata, para a sua pergunta. Bob, o bom administrador deve colocar as pessoas certas nos cargos certos, não só os companheiros políticos em cargos de chefia. Seu atual partido PP, em 2004, fez uma aliança com o seu maior adversário político da época, o PMDB. Em 2008, repetiram a aliança e eram em cinco partidos. Agora, em 2012, são oito partidos na coligação do PP e PMDB. Uma coligação de tantos partidos e com a intenção de se manter no poder a qualquer custo. Aumentando a máquina pública e consumindo assim a maioria dos recursos com os políticos, pois pouco se vê de retorno ao cidadão. Esse tipo de ação política não há... Esse tipo de ação política não é conflitante com a sua visão de empresário que busca... Obrigado, candidata. Obrigado, candidata. A pergunta será respondida em dois minutos pelo candidato Milton Bozzetti. Candidato, dois minutos. Nós temos que ter pessoas em cada setor, pessoas de coordenação, comandantes, pessoas que sabem dirigir grupos. Tanto é que eu vou citar um pequeno exemplo agora. Nós tínhamos com o secretário de Educação, o Pascoal, Bolivar Antônio Pascoal. E nós acabamos de receber em Farropelha o prêmio de melhor escola do Rio Grande do Sul. A 17ª do Brasil e a 3ª também é de Farropelha. Há poucos dias atrás, nosso prefeito, segunda passada, foi para o Rio de Janeiro receber junto com a menina, a Laura Dietrich, cumprimentar os pais que devem estar muito orgulhosos, assim como nós estamos também, a Laura Dietrich. Parabéns, Laura. Foi receber a medalha de ouro por ter ganho as Olimpíadas de Matemática do Brasil. 18 milhões de pessoas inscritas e essa menina de Farropelha que nos orgulha muito com 16 anos foi a campeã. O Pascoal não é professor. Quando foi criado, quando foi secretário da Saúde, o nosso atual prefeito, Ademir Barretta, fez uma das melhores e maiores revoluções na saúde de Farropelha e perguntavam para ele, Barretta, aqui tu entende saúde? Nada. Eu vou ter técnicos do meu lado que vão fazer o que eu pedi, o que Farropelha precisa. Tanto é que Farropelha, hoje, é um exemplo a ser seguido em termos de saúde. Nós nos orgulhamos pela saúde que temos aí. Logo mais, antes do final do ano, estaremos inaugurando a UTI Neonatal. A UPA, logo mais, já está sendo mexido e o ano que vem teremos a UPA 24 horas. Gente, isso é investimento no ser humano, é investimento na saúde das pessoas, é investimento na dignidade. Nós temos pessoas que não tem nenhum... O Barretta é advogado. O Pascoal é um empresário. O Juvelino de Bortoli, na parte da habitação, o trabalho que ele fez com mais de mil habitações, com todos os loteamentos populares que foram criados. Gente, o Silvio Quies, empresário sim, esse mais diretamente ligado, 68 empresas vieram para a farrupeira. Obrigado, obrigado, candidato Milton Bozzetti. Agora, um minuto para a réplica da candidata Maria Isabel Cetim. Candidata. Bob, eu discordo com você na saúde. A gente não tem... Nós tivemos três mortes por falta de... 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 andamento, tanto do... tanto do hospital para atender três pessoas. A gente teve três mortes em 2009, 2011, e agora, em dia 20 do 8, a gente teve morte por uma hora de... por uma hora uma pessoa está precisando do auxílio. Aí você me diz que está todo mundo feliz e que a cidade está ótima aqui, ótima aí, ótima lá. Não está, Bob. Acordem, não está legal. Não está legal, não. Não, meu amigo, não está. A cidade não está feliz com a saúde e não está feliz com a educação. A educação, a menina aquela, eu conheço ela, Bob. Aquela menina, ela teve os méritos dela, por quê? Porque ela estudou, ela se qualificou e ela foi para frente. Porque eu saiba, vocês não são professores? Tem professores? Obrigado, candidato Maria Isabel Cetim. Um minuto para a tréplica do candidato Bob Buzetti. Eu peço desculpa aos professores por ela estar desqualificando nas professores da rede pública, que, aliás, recebem muito incentivo em termos de profissionalizar cada vez mais. Eu peço desculpa por ela. Assim, nós não podemos confundir essa questão do SAMU. O SAMU, ele é coordenado pelo Estado e não pelo município. Então, nós não podemos confundir a cabeça das pessoas. Infelizmente, o SAMU é liberado lá por Porto Alegre, pelo governo do Estado, do seu Tarso Genro, para poder fazer os procedimentos aqui. Infelizmente, ocorreu essa fatalidade. Nós temos que mudar isso, sim. Temos que exigir do Estado que o nosso centro de atendimento seja mais próximo, seja em Farropilha, seja em Caxias, para que essas pessoas não mais aconteçam a essas famílias esse tipo de fatalidade, que realmente é um absurdo. Agora, não podemos imputar a culpa a saúde de Farropilha, porque é um trabalho que é totalmente diferenciado. Sim, está sediado aqui, mas a liberação do veículo para a busca de qualquer situação dessas depende, sim, do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, candidato Bob Buzetti. E assim, encerramos o segundo bloco do debate aqui na TV Farropilha, nas eleições 2012, para Grupo Feltrin e Bento Cidade de Farropilha. Agradecemos a presença da doutora Eliane Dalponte e da doutora Fernanda Camargo da Silva do Comitê 9840 da OAB. O terceiro bloco será de perguntas da comunidade farropilhense e as considerações finais. Voltamos à sequência, então, aqui na TV Farropilha, eleições 2012. Sérgio Rossi, materiais de construção, oferece tudo para sua obra ou reforma sair do papel. Com um atendimento especializado, dispõe de revestimentos cerâmicos, pisos laminados, metais, balcões, escadas, uma sessão completa de pintura. São mais de 11 mil itens à sua escolha. Venha nos visitar e conheça nossas opções em tapeçaria e iluminação. Uma referência regional em materiais de construção e decoração. Busca a cada dia ampliar e modernizar seu mix de produtos. Sérgio Rossi, materiais de construção, é o verdadeiro shopping da construção, tapeçaria e iluminação. Eleições 2012. Apoio Cultural, Grupo Feltrin, evento Cidade de Farroupilha. owriter. Sérgio Rossi, Música Bip, Bip, Bip. Bip, 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 Bip. Solar da Praça, Um prédio diferenciado, ecologicamente correto e com localização única. Apartamentos de dois ou três dormitórios à sua escolha. Classe A em todos os quesitos, bem no centro da cidade e com uma vista de tirar o fôlego. Um lugar assim, você só encontra no solar da praça. Apartamentos para você e sua família viver bem. Mas atenção, últimas unidades. Uma realização Feltrin Incorporadora. 20 horas 32 minutos, 20 e 32, estamos de volta com o terceiro bloco aqui do debate das eleições 2012 na TV Farroupilha. Lembrando então que nesse terceiro bloco teremos duas perguntas da comunidade farroupilhense e depois as considerações finais. Antes da gente fazer a pergunta, que será através de vídeo, agradecemos a Bento Cidade de Farroupilha e também o grupo Feltrin, que estão apoiando culturalmente o nosso debate das eleições 2012, bem como toda a cobertura da TV Farroupilha. Durante o mês de outubro, a TV Farroupilha também, a partir também do mês de setembro, teremos novidades, mais participações dos candidatos aqui na TV Farroupilha. A pergunta de número 1, que será realizada, será, a primeira candidata a responder, será Maria Isabel Cetim. Maria Isabel Cetim irá responder a primeira pergunta. A mesma pergunta será respondida pelos três candidatos. O segundo a responder é o candidato Pedro Pedroso. Candidato Pedro Pedroso. E o terceiro candidato a responder a primeira pergunta será o candidato Milton Bozzetti. Milton Bozzetti responde, então, pela terceira vez. Então, o primeiro candidato a responder, Maria Isabel, o segundo candidato, Pedro Pedroso, e o terceiro candidato, o Bozzetti. A primeira pergunta agora aqui na tela da TV Farroupilha. Meu nome é Milka, eu moro na linha Paese, e eu gostaria de saber dos candidatos o que eles vão nos apresentar para a Farroupilha em relação à segurança pública. Moradora da linha Paese, a Milka, fazendo pergunta para os candidatos. A primeira a responder é a candidata Maria Isabel Cetim. A candidata terá dois minutos. Candidata. Milka, é um prazer responder a tua pergunta e uma boa noite. Fato. Não se vê policiais nas ruas, como se via até 2009. Apesar de termos, através do Mocovic, feito um grande esforço em 2009 para realizar um curso de 49 soldados, dos quais 20 deveriam ficar na cidade, e que só não permaneceram porque foi quebrado o compromisso desta atual administração de se ajudar no pagamento dos aluguéis. E por motivo do Poder Público não ter cumprido a Lei nº 2.880 dos repasses de recursos ao Mocovic, que é de passar mensalmente os recursos. Se vocês acessarem www.mocovic, em balancetes, e vejam em quantos meses após 2009, essa administração deixou de fazer os repasses de recursos ao Mocovic. Isso não é posição, opinião ou crítica. É fato. Faltou responsabilidade dessa administração em cumprir uma lei que foi arduamente conquistada para resolver a falta de policiais na cidade. Do projeto inicial de construir 10 casas para policiais por ano, nessa administração só foram construídas 5 casas para policiais, foram entregues a 5. Será que adianta sermos a 19ª economia e não termos a segurança? Prefeito lavou as mãos, sim, durante as recentes polêmicas por falta de verbas para a segurança. Se passarmos a aplicar 1%, 1% do orçamento na segurança, ainda sobra 99% para aplicar em nossa gente, em todos. Com esta atitude, sim. Obrigado, candidata. Encerrou o seu tempo. A mesma pergunta será respondida agora, em dois minutos, pelo candidato Pedro Pedroso. Candidato, dois minutos para a sua resposta. Milka, eu e o doutor Clayton temos uma preocupação com segurança e a segurança, ela passa por uma série de quesitos. Tem uns que dizem que é só de obrigação do Estado. Mas quem somos o Estado? O Estado somos todos nós. O município é parte do Estado. Nós, em casa, somos parte do Estado. Nós vamos criar o Conselho Gestor de Segurança. O conselho o que é? É um conselho que agrega todas as forças públicas e privadas da nossa cidade, as organizações, onde vão discutir ações de verdade na segurança. Nós vamos passar, essa lei que foi falada, é uma lei que eu ajudei a aprovar na Câmara. Nós vamos passar de 2,5 repasse do retorno do IPVA para 5% ao Mocovi. Nós vamos dar condições de dinheiro para o Mocovi para continuar tocando as ações que nós temos. Nós vamos aumentar em 100% o repasse ao auxílio moradia aos policiais. Por quê? Porque os policiais têm na nossa cidade uma moradia cara e eles acabam indo para os municípios menores, onde é mais barato viver. Então nós vamos aumentar para segurar eles aqui. Nós vamos melhorar a iluminação pública. Nós vamos trabalhar com as câmaras ajudando, mas nós vamos botar as câmaras na frente das escolas. Porque é lá que está o bandido, é lá que está o traficante aliciando nossas crianças. E eu e o doutor Klein temos uma preocupação enorme com as crianças e com a segurança. Nós vamos botar as câmaras na frente das escolas. Isso é um compromisso nosso. Vamos auxiliar o Mocovi e fazer ações. Não vamos criar uma secretaria. Sabe por quê? Porque uma secretaria custa de 300 a 400 mil reais por ano só para manter os funcionários, os secretários e os funcionários. Nós achamos que isso é desperdício de dinheiro e nós vamos criar então o Conselho de Gestão de Segurança. E nós vamos criar uma coisa que é legal, a Guarda Municipal. Nós achamos que a Guarda vem para complementar a segurança, para liberar a polícia, para poder coibir o infrator. E é uma decisão séria e segura, minha e do doutor Klein. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. A mesma pergunta da Milka será respondida pelo candidato Milton Bozete. Candidato, dois minutos para a sua resposta. Obrigado, obrigado Milka pela pergunta, muito pertinente. Nós vamos criar sim a Secretaria da Segurança Pública. Criaremos também a Guarda Municipal. A Guarda Municipal que vai cuidar do trânsito vai acabar liberando a nossa Brigada Militar para controlar os delitos mais graves. No centro da cidade, para um acidente de trânsito, algo menor será a Guarda Municipal, os azulzinhos que a gente chama. Nós queremos criar a Delegacia da Mulher também, a Delegacia da Mulher. E a segunda delegacia, que aliás ficou engavetada no Estado, o Estado não divulgou isso, nós vamos buscar a segunda delegacia para Farropilha. Que infelizmente hoje nós temos um delegado muito competente, mas que está ficando dois, três dias somente em Farropilha. E a necessidade é muito maior que isso. Esse trabalho das câmaras de monitoramento foi um trabalho que iniciou com o CIN de Lojas em parceria com o município de Farropilha. É importante que se diga isso. Ele se alastra bastante no centro, logo mais estaremos instalando em Caravajo, já está liberado nos próximos dias, no mês que vem, logo estará sendo instalado lá. Nos acessos principais bairros, exemplo, 1º de maio, mas não somente isso, nas escolas, que existe sim um ponto de estrangulamento aí, um ponto muito crítico para nós protegermos os nossos jovens, as nossas crianças. A segurança é um assunto bastante sério. As residências de brigadiano foram construídas algumas, mas serão construídas também. No entanto, o brigadiano que aqui é formado em Farropilha, recebe o mesmo salário daquele brigadiano de Quaraí, onde o nível de vida, aliás, o custo de vida dele para alugar uma casa é totalmente diferente do nosso. Aqui se paga um aluguel de 500, 600, 700 reais e lá o aluguel 100 reais, 120 reais. Ou seja, ele acaba se dirigindo, voltando para a sua cidade. Então nós temos, de fato, esse auxílio que é dado através do Moncovi, através das entidades, das quais vários empresários participam com colaboração financeiramente, para ajudar no custeio dessa residência. Obrigado, candidato. Tempo esgotado, candidato Milton Bozzetti. Agora vamos fazer o sorteio aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta que já na sequência será realizada por mais um morador aqui de Farropilha. A primeira, essa segunda pergunta será respondida por primeiro para Maria Isabel Cetim. Maria Isabel será a primeira a responder. Vamos ver aqui, então, vamos fazer um sorteio aqui. O segundo a responder, Milton Bozzetti. Milton Bozzetti será o segundo a responder. E o terceiro a responder, só para a gente deixar transparente aqui nos papelzinhos, Pedro Pedroso. Pedro Pedroso será, então, o terceiro a responder. Na tela da TV Farropilha, a pergunta. Meu nome é Sandra, moro no bairro Imigrante. E gostaria de saber, dos candidatos, quais as propostas que eles têm para a área da saúde, principalmente para os postos de saúde. Sandra, moradora aqui de Farropilha, por colaborar com a TV Farropilha nesse debate das eleições 2012. Essa pergunta será respondida por primeiro, em dois minutos, pela candidata Maria Isabel Cetim. Candidata, dois minutos. Boa noite, Sandra. É um prazer dar a resposta para você. Realmente, a gente tem poucos postos e a cidade está crescendo cada vez mais. Temos que estar bem cientes de termos mais postos para poder atender toda a comunidade. Devemos investir mais na medicina preventiva, para tentar evitar de ter que resolver o problema de doença. Além da existente vacinação, programa da saúde da mulher, com as gestantes e os programas de prevenção do câncer e do útero de mama. Também precisamos da maior atenção aos hipertensos, diabéticos, asmáticos e a obesidade. Cuidado com a próstata e intestino grosso. Esse trabalho não aparece tanto, porém é o mais importante. Para evitar que tanta gente fique doente, é que é atribuição da Secretaria da Saúde. Eu, como uma mulher, na área da assistência social, a principal novidade que o PV43 quer implantar, é de que teremos um gabinete da vice-prefeita com muita atividade e será um gabinete da mulher. Onde terá uma estrutura para atender as mulheres em geral, com uma assessoria e aconselhamento jurídico e com uma ligação direta do executivo com a Secretaria da Assistência Social. Acredito que uma mulher junto ao executivo terá muito mais sensibilidade e condições de entender e atender as mulheres em geral. Pois, conhecemos e sabemos das dificuldades que enfrentamos. Queremos trabalhar com maior intensidade na área de dependência química, seria na do álcool e na drogação. Obrigado, candidata Maria Isabel Cetin, pela sua participação. Agora, dois minutos para o candidato Milton Bozzetti. Candidato, dois minutos. Sandro, obrigado pela tua pergunta, é muito importante sim, até porque Farropilha se destaca na questão da saúde. Nós temos um projeto de mudança alterando a questão do horário de atendimento da farmácia popular, ampliando para o sábado de manhã, inclusive. A criação da UTI Natal, que está praticamente pronta, onde existia a UTI adulta há pouco tempo atrás, foi mudada para o prédio novo e lá está praticamente, inclusive a empreiteira, a senhora, está concluindo essa obra. E até o final do ano estará pronta, em janeiro estaremos iniciando o tratamento dentro da UTI Natal. A medicina familiar é um trabalho fantástico e nós precisamos ampliar. Por que precisamos ampliar? Quanto mais houver esse tipo de trabalho, menos pessoas acabam entrando no hospital. Nós temos esse leva em trás, busca as pessoas doentes, leva. Nós temos um trabalho fantástico sendo realizado em Farropilha. O nosso hospital, nos últimos quatro anos, dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho e hoje não precisa mais dobrar, como alguns estão dizendo que vão fazer, vão dobrar o hospital. A ocupação média do hospital hoje chega a 60%. Não é necessário dobrar o tamanho do hospital, até porque estaríamos rasgando o dinheiro. E o dinheiro é seu, temos que respeitar o dinheiro. Estamos criando agora, estamos mexendo já. Em 2013 teremos a UPA, a UPA que é a unidade de atendimento para 24 horas, para todo cidadão ter esse benefício 24 horas por dia. Criamos quatro pós-saúde, estamos criando no próximo mandato agora, comigo e com o Barreta, Barreta 15, no América, no Monte Verde e no Rio Burati também, é bom que se diga. Foram criados dez leitos para tratamento compulsório de dependentes de droga. Mas não adianta nós somente tratarmos o dependente de drogas. É muito importante nós, através do CAPS-AD, também cuidarmos da família, para que quando esse drogado saia do hospital, depois do seu tratamento, ele não seja recebido pelo traficante, ele seja recebido pela família. Esse trabalho da família é muito importante e imprecedível. Então esse projeto já está sendo implementado e está tendo um bom resultado já. Obrigado, candidato Milton Buzetti. Agora a mesma pergunta da Sandra será respondida pelo candidato Pedro Pedroso. Candidato, o senhor tem dois minutos para a resposta. Sandrinha, o doutor Clayton é um médico de 20 anos do nosso hospital. Atendeu os postos de saúde, ele é um homem de ciência, um homem dedicado a essa área. Os postos de saúde hoje, tu consultando, eu vou dar um exemplo lá do bairro onde eu vivo. Consultando no bairro, tu tem que se pedir um exame, tu tem que vir aqui no centro com o papel, carimbar o exame com alguém que vai ser candidato a vereador. Logo em seguida, tu tem que tentar marcar o exame no local predestinado, para depois, no dia seguinte, tu vir buscar o exame. Logo em seguida, no dia seguinte, quando tu fez o exame, tu tem que marcar de novo no posto para levar para o médico, para receber a receita, para depois voltar para o centro de novo, para buscar esse remédio. Nós entendemos, nós vamos digitalizar esses postos, de forma que o paciente vá lá no posto e que de lá ele saiba qual é o dia do exame e que de lá, quando ele voltar, ele receba o remédio naquele lugar. O doutor Clayton é um médico e dedicado a isso. Quanto à UTI, que é sempre uma promessa de véspera de campanha, Sandra, a UTI, o doutor Clayton vai fazer de verdade. Não é aquela sala fechada, chaveada com o cadeado que tem lá. É de verdade, não política, mas para valer. A UPA, há dois anos, está disponibilizado o dinheiro federal para isso. O pessoal ficou ajeitando para cá, para lá, para botar na véspera da campanha, não conseguiu fazer. Hoje, nós estamos confusos, mas a gente vai botar em prática. Isso é um centro importante para a nossa saúde. Nós vamos fazer mais, vamos vacinar as gureazinhas antes da idade sexual contra o HPV, para prevenir contra o câncer de colo de útero. Nós vamos criar o Centro de Atenção à Mulher. O doutor Clayton tem uma preocupação enorme com isso, que é para cuidar dos cânceres de colo de útero e de mama das mulheres, para chamar a dona Maria quando ela não veio fazer o exame de prevenção. Vamos linkar a nossa população nisso. Nós temos uma preocupação, sim, com os leitos. O doutor Clayton, quando começou sua carreira em Farroupilha, há 20 anos atrás, tinha quase 200 leitos. Hoje temos 107. Nós vamos criar 100 novos leitos, sim, porque faz falta na nossa cidade. Nós achamos isso importante. Saúde é uma coisa séria. Não pode ser tratado com política. E não haverá mais a prioridade do político nos exames. Haverá a prioridade da doença. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. E agora vamos para o último momento do nosso debate aqui na TV Farroupilha. 20 horas e 48 minutos são as considerações finais dos candidatos. Cada candidato terá dois minutos para as suas considerações. Vamos fazer o sorteio aqui, Menzen. Vamos lá, então. O primeiro a fazer suas considerações finais. Está com sorte hoje. Candidata Maria Isabel Setim é a primeira a fazer as suas considerações finais. Candidata, primeiramente, obrigado pela sua participação e as suas considerações finais. Fábio, ao contrário, eu agradeço você pela oportunidade de estar aqui. E eu gostaria de mandar um beijinho, se tu me dá essa permissão, para o meu gatinho lá que está fazendo sete aninhos. Eduardo Setim. Um beijo da Dindin, ó. Do fundo do coração. Ele está me esperando. O PV 43 está em 120 países e tem muita experiência em administrar cidades pelo mundo. Não precisamos inventar nada. Só ouvir as necessidades da maioria e implantar a melhoria para todos e não para beneficiar os políticos de profissão. A experiência política só serve para os políticos de profissão, que não dão retorno ao cidadão. Tanto Barretta como Bozzetti, nos debates realizados até aqui, não responderam, não esclareceram principalmente as nossas perguntas. A pergunta é, qual foi o ganho da população nos últimos 12 anos com esta administração, com os mesmos no poder? Qual foi a melhoria adicionada na nossa qualidade de vida nos últimos 12 anos? A proposta do PV 43 é reduzir 70% dos CCs, assim teremos uma grande economia dos carros, no combustível e até no aluguel de salas que hoje não são poucas. Queremos ser atuantes, principalmente nas áreas em que, de fato, esta administração não tenha atuado com competência. Queremos e faremos com que cada um tenha mais segurança, mais facilidade de acesso com o tratamento em saúde, mais locais de lazer e qualidade de vida, um meio ambiente muito mais saudável. Eu creio que isso é o mínimo que a gente pode ter, pagando um grande IPVA, pagando um grande IPTU, pagando muita coisa na cidade. Não é que queira criticar. Obrigado, candidata. Obrigado, candidata, pela sua participação aqui na TV Facopilha. Tenho dois papelzinhos aqui, direito e esquerda, vou nesse aqui. Primeiro aqui na minha palavra, vamos ver quem é que vai fazer a sua saudação final. Candidato Pedro Pedroso. Candidato Pedro Pedroso faz a sua explanação final em dois minutos. Candidato, obrigado pela sua participação. Agradecemos aqui, em nome da TV Facopilha, as suas considerações finais em dois minutos. Fábio, eu estou extremamente honrado pela oportunidade. TV Facopilha, a nossa TV Facopilha, deu uma oportunidade de esclarecimento às pessoas. Eu faço parte de um projeto, um projeto muito sério, das forças vivas da nossa cidade, pedindo uma renovação. Nós olhamos para as cidades da região, todas elas, Garibaldi, Barbosa, Bento, Caxias, Flores da Cunha, todas elas alternaram suas formações políticas, independente dos partidos, mas todas elas ganharam. São cidades mais modernas, são cidades que estão asfaltadas no interior. O Dr. Clayton é um homem de ciência, um homem sério, um homem que cuida da nossa agenda, das nossas crianças e das nossas mulheres há 20 anos. Será um grande governo. A gente tem tido uma campanha maravilhosa, uma campanha esplendorosa, sendo bem recebido. As pessoas nos chamam para dentro de casa e isso é algo que nos encanta. Os abraços que o Dr. Clayton recebe é algo que eu não vi em época nenhuma, em campanha nenhuma. É algo encantador que está acontecendo conosco. Eu quero repetir para a população, nós não somos contra ninguém. Nós temos amigos no PMDB, no PP, no pessoal que governa. Só nós achamos que 20 anos, 15 anos, 12 anos é muito tempo para o mesmo pessoal. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente. Farrupilha precisa se libertar de algumas forças que estão trancando nós. Muita gente trabalhando um pouquinho, trabalhando só das 11 às 4. A gente precisa de mais agilidade, precisa de um sangue novo. E a gente veio pedir para vocês essa renovação. A renovação boa, a renovação consciente, a renovação feita pelo coração. Volto a dizer, saio de coração tranquilo e de alma serena, pedindo a colaboração. Uma pesquisa nos aponta como a grande surpresa dessa eleição. O Dr. Clayton é encantador, um homem trabalhador, um homem que tem feito uma campanha alegre. O nosso grupo é um grupo feliz, é um grupo de pessoas que trabalha pelo bem de todos. Não só por um segmento, mas para que todos sejam felizes. Obrigado, candidato Pedro Pedroso. Caiu aqui o meu papelzinho, vamos buscar, né? Vamos buscar aqui, então. Milton Bozete, as considerações, sinais em dois minutos. Candidato, obrigado pela sua participação, por aceitar também o convite da TV Família. Eu é que agradeço. Para mim é uma honra estar com os senhores aqui e só vou citar algumas questões que são muito importantes para serem empoderadas pelo nosso público. Se nós temos a melhor educação do Rio Grande do Sul, isso não é fruto do acaso, isso é fruto de trabalho, de 12 anos de trabalho que culminou esse ano com a melhor educação do Rio Grande do Sul. Se nós temos uma das melhores, saúde, se somos referência para 15 municípios da região e somos referência dentro do Estado. Na nossa educação, o próprio Lazer Martins há poucos dias falou, quer aprender a fazer educação, vai falar com o prefeito Baretta lá em Farropilha, que ele vai ensinar como se faz educação. Isso nos orgulha, isso nos orgulha. Nós em habitação, nós temos um dos maiores planos habitacionais do Brasil e continuaremos construindo, faremos muito mais, mais 1.500 apartamentos logo aí no nosso próximo mandato. A atração de 68 empresas para Farropilha, gerando 4 mil empregos em 4 anos, fez com que muitas mulheres fossem para o mercado de trabalho, provocando, é claro, aquela menina que tinha um filho e que não pôde trabalhar por causa disso. Nós temos hoje, sim, a obrigação do município e hoje não é mais, tem que fazer, vou suprir. É obrigação do município e nós, a partir do próximo ano, estaremos implementando as creches necessárias para atender os filhos dos trabalhadores. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós não podemos arriscar, nós não podemos mudar para o ruim. Nós já tivemos essa pequena experiência, 12, 15 anos atrás e Farropilha afundou, gente. Lembrem vocês, é bom lembrar, é bom lembrar. A história de Farropilha fez com que nós tivéssemos a oportunidade de ter comandantes do PMDB e do PP, que criaram todos os distritos industriais de Farropilha. Todos, com exceção de um posto de saúde de Farropilha, foram criados por nós. Isso que é bacana, isso que é pensar na vida, além do nosso hospital, que hoje é uma referência nacional. Vote no 15, vote na gente, confie, quem vota, confia. Obrigado, candidato. Candidato Milton Bozete, assim encerramos o debate aqui na TV Farropilha. Quero agradecer os meus colegas de trabalho, que sem eles, Pedroso, Maria Isabel e Milton Bozete, a gente não poderia colocar no ar esse debate. O Leandro Menze, que está aqui com nós no estúdio. O Matheus Colombo, na parte técnica, e também em toda essa parte de criar as vinhetas do debate da TV Farropilha. Hoje chegando também o Israel, aqui ajudando a gente também no áudio. Toda a direção da TV Farropilha que nos permite, com muita liberdade, fazer matérias, trabalhar debates, como fazemos todo dia, com o esporte e com o jornalismo. Lembrando também, agradecendo a OAB, através da doutora Eliane Dalponte e também da doutora Fernanda Camargo da Silva, do Comitê 9840. Lembrando que as eleições de 2012 permanecem e continuam com uma cobertura completa aqui na TV Farropilha. Analise, questione, vote com consciência. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal